A lei já foi aprovada, mas só terá validade daqui a 150 dias. Quem vai nos dar mais informações é o presidente do DETRAN, Juscelino Pereira. Presidente, que mudanças são essas? Foram algumas mudanças importantes que ocorreram no Código de Trânsito Brasileiro. Poderíamos destacar a regulamentação da realização de leilões, importante para que nós possamos dar destino aos veículos que muitas vezes ficam apreendidos durante anos, se depreciando no tempo, sujeito à chuva, ao sol, perdendo valor, que não é bom nem para o proprietário, nem para o poder público, que tem um custo da manutenção, risco de saúde pública, enfim. Outra inovação bastante interessante é que agora, atualmente, se uma pessoa que tem um carro com irregularidade se depara com uma blitz, normalmente o veículo é apreendido. Pela nova lei, a pessoa terá um prazo, poderá ter um prazo de 30 dias para regularizar o seu veículo, e, posteriormente, apresentar ao órgão público, comprovar que cumpriu aquela irregularidade, sem que, necessariamente, seu veículo seja apreendido. Acho importante, é um avanço no trato do poder público com o cidadão. Obrigada pelas informações. Vale ressaltar que os veículos apreendidos após a vigência da lei terão o prazo de 60 dias para serem regularizados. Caso contrário, irão a leilão. Larissa Dair Alba, para o AmazonSat.